Gente, a Grande BH está prestes a passar por uma transformação que vai mudar a cara de Betim. A MRV, maior construtora da América Latina, apresenta o Reserva Parque das Cachoeiras. Um verdadeiro bairro planejado com muito verde. Apesa em condomínio fechado com lazer de clube, ao lado de um boulevard ligando o centro de Betim, a BR-262, e com todas as vantagens do programa do governo. Garanta seu lugar nesse projeto. MRV. 4004-9000. MRV. 4004-9000.